Ó, a polícia realizou hoje uma operação para desarticular um esquema, presta atenção, que envolve um servidor da Secretaria de Economia de Firminópolis. Ih, Diegão, negócio feio aí, hein? É gente da confiança lá da Prefeitura de Firminópolis, porque é uma secretaria muito forte e, com certeza, o babado é feio. Seja muito bem-vindo, bom trabalho para você, conte tudo nos mínimos detalhes para a gente, vai! Boa tarde, Túlio, boa tarde para você, ligadinho aqui no Goiás contra o crime, pois é, a Polícia Civil realizou essa operação por meio da Delegacia de Refressão a Crimes contra a Ordem Tributária. É, o alvo dessa operação, como a gente está vendo agora nas imagens, o momento em que a Polícia Civil chega lá na Agência de Arrecadação e Fiscalização de Firminópolis. Né, esse é o momento que a polícia chegou lá. O alvo dessa operação é um servidor que trabalha aí na agência e também contadores da cidade de Jussara. O esquema funcionava da seguinte forma, eles usavam o cadastro de produtores rurais, contribuintes da região, para obter o financiamento em instituições bancárias, né, nos bancos ali da região. Então, eles simulavam transações, né, agropecuárias, com o objetivo de justificar investimentos para obter, então, o financiamento junto a estes bancos. Então, a polícia cumpriu hoje, né, cinco mandados de busca e apreensão nesses escritórios de contabilidades lá na cidade de Jussara, também aí na Agência de Arrecadação e Fiscalização de Firminópolis, e também em algumas residências. Esse, é, essa é a operação, né, que a polícia realizou hoje. É, a gente vai ter mais informações daqui a pouco, né, a polícia ainda não concluiu, tá concluindo, então, essa operação, Túlio. Olha, então, era um dinheiro bom, hein? Era um dinheiro bom. Se começou aí, aos mandados de busca e apreensão, logo, logo... Sim, mandado. Logo, logo, tem mandado já de prisão, não tenha dúvida disso. Então, a gente fica aqui já no aguardo, qualquer novidade, você volta com a gente. E eu te espero daqui a pouquinho, meu irmão. Daqui a pouco eu volto para explicar aí como que foi um furto de 14 mil reais lá em Campinas. Ih, o negócio tá feio hoje. Obrigado, Diego Azevedo, sempre trazendo as maiores notícias policiais do nosso estado.